Bom dia amigos, eu sou o Zodo Normalmente, vou cantar agora a música do Roberto Carlos, mulher de 40, com a presença do Fran Lima, mais uma vez. Sorriso bonito, olhar de quem sabe, um pouco da vida. Conhece o amor, e quem sabe uma dor, guardada escondida. Por experiência, sabe a diferença, de amor e paixão. O que é verdadeiro, traz o passageiro, ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como ontem, mas é tão bonita. Ela é uma mulher, e sabe o que quer, e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, se história, nem no seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser um seu namorado. Não importa a idade, a felicidade, chega um dia que vem. Se ela vive feliz, ou espera de novo, encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai, ao lembrar do passado. Seu olhar distante, vai por um instante, há um tempo dourado. É toque a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita. Que já não é menina, que já não é menina, mas é tudo vacina, e a mim conquistou. Não quero saber das ouvidas do história, nem no seu passado. Que já não é menina, mas é de 40. Só que você, o seu namorado. Toca maquiagem, cheia de coragem Essa mulher bonita E já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Já é de quarenta Eu só quero ser o seu memorado Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu memorado Valeu, Flalema Um abraço mais uma vez Sábado Bom lote Tchau 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 Tchau